Essa prova, depois de tanta exigência, né? Por que do recuo ao fim do Bairro Sarmento? Porque depois de correr tanto, ter exigência de parada, nós precisamos de um cavalo com bastante sujeição, ou seja, que o genete tenha tranquilidade de que ele seja sujeito, ou seja, ele recuar e não apresentar nenhum tipo de reação. Justa causa do retiro, já em pista, a cabanha retira o Santa Vitória do Palmar, os mergulhões de Santa Vitória do Palmar na pista. Ela que é uma filha de Bicudo do Retiro e Santa Eulália 339. Vem na mão do Oralto dos Santos. Primeira parte da prova já concluída. O Oralto vem numa prova um pouco mais calma, vamos dizer assim, sem imprimir grande grau de dificuldade, né? Vem administrando bem, buscando tirar o melhor que o seu animal pode dar nesse momento. Essa é mais uma das provas do freio de ouro, que é avaliada a submissão do animal. E a gente vê, claramente, vimos o anterior, o Zeca Macedo, um gerente bastante técnico, e agora o Oralto apresentando o seu animal, numa equitação um pouco mais gaúcha, um pouco mais campeira. Ele que é um homem do campo, que trabalha no campo, inclusive na Fazenda Retiro. Então a gente nota algumas diferenças de equitação, e principalmente nessas provas técnicas, a gente observa isso com mais facilidade. O que não desqualifica aqueles que optam e usam a nossa equitação mais gaúcha, né? Estela Fachin, com você. Temos mais participação aí dos nossos internautas, que estão mandando mensagens através da nossa página do Facebook do Freio de Ouro. O Zucacubas está lá no Paraná, ligadinha e acompanhada de um belo mate. A Vera Ribas, em Porto Belo, Santa Catarina, assistindo o Freio de Ouro com a família. E a Thaís Cabalheiro, juntamente com o Márcio Fontana, lá no extremo sul de Porto Alegre, em Lajeado, no Lajeado, extremo sul de Porto Alegre.